Sofre uma revolução em que o velho modelo de produção, velho modelo industrial, velho modelo econômico está se desfazendo. Então é o momento de fazer o que você falou, Haroldo, de a gente ocupar esse espaço com um novo processo, com uma nova proposta, com um novo jeito de organizar a sociedade. Desde a produção, desde a comercialização e o consumo. Então nós temos que ter ousadia. Porque senão nós vamos chegar... Senão nós vamos ficar eternamente com aquela cara de bonzinho. Eu tenho gritado lá nos corredores da Senais, eu não quero ser o galo bonzinho. Sabe aquela história do... A piada é politicamente incorreta, mas eu gosto dela. Aquela história do cara que chegou com um carrão numa linha e tinha o mineirinho palitando o dente olhando a linha, os dois, os galos brigando. Aí o cara perguntando pro mineirinho, mineirinho, qual galo que é bom aí? Aí o cara pegou, foi num carro, um monte de dinheiro, apostou num galo vermelho. Aí quando começou a briga, o galo, acabou com o galo vermelho. Aí o cara foi reclamar com o mineirinho, ô mineirinho, que história é essa? Você foi, o bom era o vermelho. Olha, o preto acabou com o vermelho. O vermelho é bom, agora quem ganha, quem é ruim, é o preto que é o ruim que ganha. Então chega esse galo que eu ganho. Eu não quero violência. Tem muito galo de vinho. Mas eu quero dizer que não dá pra gente ficar de quietinho, achando que a gente faz bem as coisas, sem a gente gritar. Não precisamos gritar, precisamos ocupar o espaço. Nesse sentido, a gente não pode ficar chorando também o tempo todo. Então nós temos tomado iniciativas.